Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse trabalho aqui no canal. Eu sou o Tom e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Como fazer uma planilha de sorteio no Excel? Poxa Tom, como assim uma planilha de sorteio? Isso mesmo! Com base na função aleatório, nós vamos construir uma planilha onde você somente inclui nomes e você vai ter um campo para gerar sorteios, onde você pode sortear presentes, brindes, seja lá o que for. O corretor de apartamentos novos pode sortear ali o atendimento do dia, quem conhece sabe do que eu estou falando. Bom, sorteio, pode sortear qualquer coisa, seja para a empresa, qualquer coisa. Vai ficar muito legal, fica até o fim, tenho certeza que você vai gostar. E não é à toa que eu criei essa planilha, está vendo o meu xizão lá? Opa, cadê o meu xizão? Esse xizão aqui é a grande novidade do canal Excel Forever. Eu fui comer num restaurante, comer um peixe num pesqueiro e eu vi esse acrílico lá. Ele é simplesmente um suporte, é um acrílico de uma marca de chiclete muito famosa. Eu adorei isso aqui, não só pelo xiz, que tem tudo a ver com o canal, mas por uma ideia que eu tinha de fazer sorteios no canal Excel Forever. Então, olha só, pessoal, daqui para frente a planilha de sorteios será útil e também o xizão. Olha só, o xizão, como ele era de chicletes, ele tem um grande espaço aqui para colocar coisas. O que isso significa? Todas as pessoas que se inscreverem no canal Excel Forever e enviar um e-mail dizendo sou inscrito e quero participar das promoções, o nome dessa pessoa vai entrar aqui, pessoal. Olha que legal! E nós vamos começar a partir de março, sortear pela nossa planilha de sorteio, brindes como canecas, camisetas e no fim do ano sempre um presente muito mais legal. Então, pessoal, seu nome tem que estar aqui, você tem que ser um inscrito do canal para participar dos brindes do nosso canal, tá bom? Você não precisa pagar nada, basta se inscrever no canal e mandar um e-mail para a gente para conseguir te identificar facilmente, ok? Já te convido a conhecer o nosso site www.exelforever.com.br onde você encontra a planilha de sorteio, todas as planilhas, suportes do canal de todos os vídeos e muita coisa legal. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo que ajuda muito o canal a crescer. Então, sem muita enrolação, bora fazer nossa planilha, vamos construir nossa planilha de sorteio. Bora com a tela! Vamos lá, pessoal, dando sequência ao nosso vídeo. Como eu disse antes, nós vamos falar sobre como fazer uma planilha de sorteio no Excel. Então, uma planilha muito simples, com duas ou três funções, nós vamos construir essa planilha que é muito útil e em algum momento vai servir para você, tá bom? Então, se você precisar fazer algum sorteio de algum presente, um brinde, premiar os melhores vendedores ou dar brinde para a sua lista de contatos do seu negócio, você pode sortear através dessa planilha que você vai poder baixar no site www.exelforever.com.br, tá bom? Então, basta dar uma olhadinha na descrição que você vai ver o link como encontrar a planilha, ok? Então, olha só, olha que simples a planilha. Eu vou aplicar já o sorteio e eu vou mostrar para depois eu explicar como fazer essa planilha direitinho. Vou colar valores aqui, são 27 nomes, tá vendo, pessoal? Basta eu vir aqui na minha lista de participantes, ó. Basta eu vir na lista e adicionar os nomes, eu posso ir digitando também. Olha só que legal, pessoal, se eu vier aqui na minha planilha de sorteio, basta eu clicar nesse botão aqui que é uma macro. Criei uma macro muito simples e essa macro é muito simples porque ela ativa esse comando aqui, ó. Calcular agora, que sempre que você ativar esse comando, ela gira, né? Ela roda todas as fórmulas da planilha. Então, olha só, sempre que eu clicar no botão, olha o que a planilha está fazendo, pessoal. Que bacana, ela está sorteando os nomes com números aleatórios. Olha que legal. E não é muito bacana? Muito útil, né? Agora eu vou explicar como fazer esse sorteio, pessoal. Olha que interessante, dá o mesmo efeito de um globo, qualquer coisa que você possa utilizar para sortear, ok? Então, o primeiro passo, pessoal, é você criar esse campo aqui de participantes, para você poder incluir os nomes dos participantes do sorteio, tá bom? E você faz a sua máscara aí para onde você vai girar os nomes aí, o sorteio, tá bom? Então, olha só, a parte principal dessa planilha é o uso dessa função aqui, ó, aleatório entre. Olha só que legal, pessoal, essa função aleatório entre, ela gera números aleatórios, tá? Então, eu vou montar uma aqui para você entender como ela funciona, ó. Eu quero gerar números aleatórios entre 1 e 100. Então, ó, igual, aleatório entre, ale, aleatório entre, olha que simples. 1,100, fecho parênteses. Olha só que legal, pessoal, dá uma olhada aqui no 62, ó, eu vou ficar gerando números, olha só. Ele está gerando números aleatórios entre 1 e 100, não é muito legal? Muito bacana, né? Agora sim, eu tive que descobrir alguns caminhos para eu poder gerar o nome também, né? Então, o que eu fiz? Eu gero o número, eu gero a função aleatório entre, entre 1 e, eu não sei o número final. Então, o que eu faço? Eu criei a conte C, a conte valores, desculpa, ela vem aqui, conta quantos participantes tem. Olha que legal, pessoal. Então, ela conta de 1 a, se eu tiver 20 participantes, vai ser 20 aqui, tá vendo? A fórmula está contando para mim. Se eu tiver 100, ela vai fazer 100. E o mais legal, pessoal, quando eu gero o número aleatório aqui, eu criei uma PROC V, olha que legal. A PROC V procura o número e vai buscar na minha lista de participantes, ele procura o número aqui na coluna A, e onde estiver o participante, ele leva o nome. Olha que saída legal que eu encontrei aqui, pessoal. Então, eu vou lá, pego os participantes, CTRL C, e trago aqui, colo o valor. E olha o que acontece, pessoal. Vem o número e vem o nome. Por quê? Primeiro, porque eu utilizei a função aleatório entre, 23. E aí, a PROC V para procurar o número 23 na minha base. Olha só, que bacana, pessoal. Aí, sorteou a Maria. Olha só, aí eu vou sortear mais, ó, vou apertar 5, 10 vezes, Maria Cristina, de novo. Ó, número 1, Adriana Gomes, tá vendo? Você pode sortear à vontade. Muito legal, não é? Então, é isso, pessoal. É com essa planilha que nós vamos fazer também os novos sorteios do canal Excel Forever. Então, basta você mandar um e-mail dizendo Eu sou inscrito e quero participar das promoções E eu vou colocar o seu nome dentro do xizão E você vai participar dos sorteios de canecas, camisetas E muitas outras coisas que a gente está pensando aqui para o canal, tá bom? Então, se inscreva no canal, manda um e-mail Você vai sempre participar dos nossos sorteios, ok? Então, era isso que a gente tinha para falar sobre a nossa nova planilha de sorteios Espero que você tenha gostado e seja muito útil para você Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão Coloca no comentário que eu vou gostar muito de saber Grande abraço e sucesso, nos vemos no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho